Música Estamos aqui com o Gustavo Barbosa da Silva Moretti, né Gustavo? É isso aí? E com a mamãe Joviana Barbosa da Silva. Isso. E hoje, gente, nós vamos aqui comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down. E esse Gustavo apareceu aqui na TV Osasco e veio e deu um abraço na gente. Bom, primeiro que Down é assim, é puro amor, né? É, mas Jo, eu queria que você contasse um pouquinho da história aí do Gustavo e você me dizia que o Gustavo nasceu, você percebeu que tinha algo diferente, mas que não, os médicos acharam que não. Não, não. Inclusive, ele teve uma nota muito grande no nascimento, né? Isso, ele teve um apigar de nove e cinco minutos depois de dez, né? Que é a nota normal. Normal, né? É o Gustavo que tá aparecendo. Tá bom, agora vamos conversar, deixa a mamãe conversar com ela, tá? Viu, Gustavo? Ó, a mamãe vai contar um pouco da sua história. O Gustavo, gente, também adora gravata, né Gustavo? É. Muito bem, ele quis pôr uma gravata pra ficar bem bonito pra vocês, né Gustavo? Bem elegante, né Gustavo? Ah, elegante, ele é todo charmoso. Mas então, e daí como é que foi? No próprio hospital você falou assim que você percebeu algo diferente, porque o Gustavo é o terceiro filho. Sim, sim. O que era diferente? Ele dormia demais. Ele dormia muito e era muito molinho, né? E é uma sensação de mãe mesmo, eu acho, né? Porque só eu percebia, chamava os médicos, faziam exames, né? Diante da minha reclamação, da minha colocação, eles faziam exames. Mãe, teu filho não tem nada, normal. Tá, já lá. Tá bom, pode tomar uma aguinha. Pode falar, mãe. E saiu do hospital, né? Com isso, seu filho não tem nada, cada filho é de um jeito, isso eu compro, realmente. Cada gestação é de um jeito, cada filho é de um jeito, né? Tá lindo. E aí ele foi pra casa, né? E eu continuei achando que tinha alguma coisa diferente, levei em três pediatras diferentes, na época do plano de saúde dele, todos disseram que realmente ele não tinha nada. E aí, por fim, eles começaram a ficar preocupados de tanto reclamar e acharam que quem tinha alguma coisa era eu. Tá, certo. E eu tava com depressão pós-parto. Entendi. Que é muito comum também, né? Muito comum. Eu mesma tive, não é fácil. A gente precisa cuidar. Precisa cuidar. E com isso, eu comecei a tomar o medicamento, né? A minha pressão também ficou bagunçada e eu tive que tomar remédio pra pressão. A pediatra dele falou, olha, muito remédio, né? Pra ele que vai... Tomar, amamentar. Que vai passar através do leite, então, vamos, então, tirar o peito. E foi. Só que, assim, ele passava muito bem, né? Tomando o NAM e sendo amamentado. No momento que eu parei de amamentar, aí ele passou muito mal, né? Que deu a internação. Fui viajar, ele se internou, aí a coisa se complicou, ele quase morreu, ele é praticamente ressuscitado. Tá. E quando que vem descobrir que ele realmente tinha... era Down? Então, quando ele ficou internado no hospital Alzira Velano, lá em Minas, é um hospital... escola. Então, hoje eu acho, assim, muito incrível, porque eu comentei com eles, né? Que eu passei por esse período de ficar falando pros médicos e eles também não viram nada. Mãe! Gustavo, olha aqui, a gente tá gravando... É, não tem problema. Pode, Jô, pode continuar, deixa ali à vontade, viu, Gustavo? Então, aí, eles também não acharam nada. Se bem que quando ele foi internado, ele ficou tão... tão debilitado, assim, né? Que realmente eu acho que... Que também não dava pra perceber. Aí, depois de 35 dias ele teve alta, a gente voltou, né? Pra cá, pra São Paulo. Ele passou mal e foi internado no Hospital das Clínicas. Tá. Aí, depois de um tempo de tratamento no Hospital das Clínicas, né? Porque ele tinha uma diarreia crônica e as pessoas também não sabiam por quê. E isso ele tava com quanto tempo? Desde quatro meses. Tá, era menino. Que foi quando ele voltou de Minas. Tá. Aí, ainda demorou quatro meses... Tá, novinho. No nono mês, né? Ele tava com nove meses, ia fazer dez meses, quando eu voltei com esse assunto, porque a prioridade era a saúde dele, o bem-estar dele e a recuperação dele. Aí, eu conversando com o fisioterapeuta, né? Aí, eu falei, né, da síndrome e tal, e conversei com a médica, ela falou, então, vamos pedir um cariótipo, né? Tá. Aí, fizemos, o primeiro não deu nada. Que coisa. Aí, só que daí ele já tinha afeições, tal, já era mais perceptível na época. Que tem uma das coisas, o olhinho puxado. Sim, sim. Embora eu achei pouco dele. É, o dele é pouco. E os outros traços ele não tem. Ele não tem a fissura da língua, ele tem um M na mão, tem os Dau que só tem o risco, né? Ah, é? Eu não sabia disso. A pontinha dos dedos é meio quadradinha, a dele também não é. O pezinho dele, geralmente, é reto. O do Gu tem lá a curvinha igual, entendeu? Então, o primeiro cariótipo deu normal. O segundo que... Isso, o segundo que deu. Caramba! Mas eles falaram que como ele estava internado, tomando muito remédio, poderia... Alterar. Isso, ter alterado. Que coisa, não? E foi aí que é que... E depois você descobriu como foi a evolução dele. Em que sentido? Assim, no sentido de escolinha, participou de escola, fez fisioterapia. Nessa internação que ele teve de 35 dias, ele quase morreu. Ele ficou muito debilitado. E nisso, ele teve pneumonia pela primeira vez. Aí você falou que se repetiu, né? Isso, isso ficou crônico. Ele começou a ter pneumonia de repetição. Então, a gente ia para o hospital, voltava para casa, passava uma, duas semanas, o tempo mudava. E lá estávamos nós de novo no Cotoxó. E isso durou quase dois anos. Aí as fisioterapias ficaram muito difíceis. Ele começou, fez um pouco de terapia na APAI, quando tinha ali perto da prefeitura. Na Unifiel, ele fez também um pouco de fisioterapia. Na APAI, ele fez fono. Só que era assim, ele começava e internava. Não conseguia dar sequência. Nada. Nada. Atualmente, o Gustavo agora está com 12 anos, né? Isso. Hoje, o que o Gustavo faz? Então, hoje ele está na AMEP, que é uma escola especializada. No Rochidale, que tem um trabalho muito bacana. Sim, sim. Ele entrou lá esse ano. Ano passado, ele esteve estudando no Bem-me-quer, que é no Bela Vista. Uma escola especial também. Ah, é? Só que é assim, é sempre uma escola especial e a escola estadual. Ele vai na escola estadual também? Sim. Ele sempre faz as duas. Sim. E na escola estadual, ele está em que ano? Na sétima. Na sétima. Tá. E como que é, assim, a convivência na escola? Por exemplo, hoje você me falou que ele tinha psicóloga. Acabou não dando certo. Isso, na terça ele faz psicóloga. Então, esses anos têm sido muito complicados, né? Porque teve uma época que eu paguei fono, não conseguia fono. Fono é uma coisa muito difícil aqui em Osasco. Tá. Sabe? É inacreditável. Então, ele começou a fazer fono na Vila dos Remédios. Ele quase estudou lá, ficou lá por duas semanas, na AMI. Só que era muito contramão, não tinha como. Aí, eu levava ele só para... A Ana e a da Vera. Isso, da Vera e da Elaine. E da Elaine, nossas queridas. Isso, são umas lindas. É. E depois ele deixou, não tive como levar. Ele era de colo ainda, né? Tá. Muito peso, muitas conduções. Eu morava no Jardim das Flores. Não tinha como. Aí, ele continuou fazendo fono. Fez fono. Continuou fazendo fono lá com a Roseli. Depois, ela saiu de lá. Aí, ela perguntou se eu queria que ele continuasse com ela. Aí, ele continuou com ela no Santo Antônio. Depois, ele fez Cian também, fono no Cian. E fisioterapia, praticamente, ele não fez. Fez um pouquinho na Cedipo, quando ainda tinha, também, aqui em Osasco, lá no Santo Antônio. Tá. E... Do tratamento, foi isso. Aham. Sabe? Agora, precisa. Ele precisa de fono, né? Eu... No Cian, só vai até 10 anos. Ah, é? Não sabia disso. Então, ele fazia lá. E lá, realmente, foi... Nossa, foi ali que eu vi que, realmente, ele tem uma capacidade muito boa de aprendizado. Desde que seja focado, voltado para ele. Sim. Entendeu? Um atendimento especial. Isso. Por isso que a gente luta tanto aqui em Osasco, tantas mães, pelo centro de reabilitação aqui. Nós tivemos aí o projeto Viver Sem Limites, Osasco. E uma das coisas que foi contemplada é ter esse centro de reabilitação, porque vai servir para tantos jovens, tantas crianças, tantas famílias que precisam. Não é, mãe? Com certeza. Nossa, olha, é uma luta muito grande. E eu trabalho. Sabe? E aí, com quem fica o Gustavo quando você trabalha? Então, até dois anos atrás, ele tinha uma babá que foi a mesma pessoa. A Marlene, um anjo, uma mulher maravilhosa, que cuidou dos meus outros dois filhos, que eu tenho dois outros filhos, né? E ela cuidou deles. Está lindo, Gustavo. Inclusive, eu me mudei para ficar perto dela, para que ela olhasse o Gustavo. Tá. Mas há dois anos eu me mudei para o Piratininga e ficamos longe da Marlene. Entendi. Então, agora eu estou trabalhando só quando ele está na escola. Entendi. Entendeu? E você trabalha com o quê? Eu trabalho com vendas. Ah, tá. Ainda bem que você tem um horário meio flexível, né? Sim, sim. Mas, mesmo assim, eu não consigo me dedicar, né? Por conta... Esse ano, assim, o que pegou para o Gustavo, eu fiquei muito feliz que ele conseguiu a vaga da Amep. Só que eu não esperava que eu não fosse conseguir um transporte. Ah, é? É. Nem em particular. Como assim? Uma van para levar e depois pegar e levar para outra escola. Porque eles ficam preocupados de levar o Gustavo? Por que não conseguem nenhum particular? Porque ninguém do Piratininga estuda no Rochidale. Ah, nossa. Poxa vida. Entendeu? E eu não contava com isso. Entendi. Então, são duas escolas. A gente pega o ônibus sete vezes por dia. Tá. Quer dizer, eu, né? Que eu levo, volto, volto, levo. E assim vai, né? E esse é o meu pesadelo do ano. Entendi. E eu queria que ele ficasse nas duas escolas para ter... Para desenvolver mais, né? Para desenvolver e também conseguir ter uma sequência naquilo que se começa. Entendi. Sabe? Vamos supor, não aprende tudo o que deveria, mas aprende tudo o que é possível. E o que você gosta de fazer na escola, Gustavo? O que você mais gosta? O que você gosta da escola? MEP. Da MEP? MEP. Sem ser a MEP. Ela gosta mais da MEP, né? A MEP tem um monte de... A MEP é a favorita. Artesanato, pintura, tem bola, informática. Bola. Bola também, você gosta? Bola. Escola. Agora eu estou falando da escola. E a escola? O que você gosta? O que você mais gosta na escola? É. Do quê? É. É. Oi? Bom, uma das coisas que eu sei que na escola tem é a namorada, não é? A namorada? É. A namorada dele é mais velha, já saiu da escola. Ah, já saiu da escola. Olha, então nós vamos fazer o seguinte, Gustavo. Agora nós vamos chamar um intervalinho do programa e voltamos já, já, não saia daí, com o Mário e o Gustavo para vocês. Bom, gente, nós estamos aqui com o Gustavo Barbosa da Silva Moretti, sua mamãe, Joviana Barbosa da Silva. E nós estamos aqui comemorando o Dia Internacional da Síndrome de Down, que é hoje, dia 21 de março. Né, Gustavo? O Gustavo tem 12 anos, né? Vai em duas escolas, né, Gustavo? É. E eu fiquei sabendo que você tem até namorada. É verdade? Meia. Tem namorada? Como é que chama mesmo, mamãe, a namorada do Lu? Moniquinha. Moniquinha? Ele falou que é quinha. É quinha. Moniquinha, quinha. Então, a Mônica já pensou? A hora que vê a Moniquinha, a hora que vê o Gustavo na televisão, vai ficar toda cheia. Ui, vai adorar, hein? E o que o Gustavo gosta de fazer? Gosta de ir na escola? Não? Agora não gosta mais. Tem muitos amigos? Tem. Tem? Aliás, isso é uma das características do Down. Nossa, meu Deus. Que é fazer amizade, né? Já chega abraçando, beijando. É muito amor para dar, né? No bairro onde eu moro, tem que ter paciência. Ele vai passando todo mundo. Gustavo? Mãe. Você que vai falar? Então, fala. Então, fala, Gustavo. Sim. Isso. Então, você tem muito amigo? Mãe. É? Muitos amigos. Mãe. Tem cachorrinho também? Não. Cachorro não, nem gatinho? Tem. Ah, eu pensei que tivesse. Gato tem, né? Gato tem? Sim. Quantos tem? Quantos? Fala para ela quantos tem na sua casa. Emily e Nietzsche. Então, tem duas gatinhas? É um gato e uma gata. É a Emily e o Nietzsche. Ah, tá. O Gustavo tem mais dois irmãos. É. Né? É. Quer mandar um beijo para os irmãos? Não. Não? É o caçula mesmo. É. Mas eu estava vendo, né, gente? Nesse dia de conscientização da síndrome de Down, uma das coisas que é falado, né? É caracterizado pela presença de 47 cromossomos em suas células em vez de 46, como é a maior parte da população. A síndrome de Down acontece no momento da concepção. E este nome de Down, de síndrome de Down, é por conta do médico britânico que descobre que é John Langdon Down, que descreveu o problema em 1862. Isso pode acontecer um caso a cada mil nascimentos. É também falado trissomia 21, que é uma doença, que não é uma doença, e sim uma condição genética causada pelo cromossoma 21. Mas o que mais que você me conta sobre a história do Gustavo? O pessoal fala que é um cromossomo a mais, né? E esse cromossomo é o cromossomo do amor. Ah, é? Ah, isso eu nunca tinha ouvido falar. Bom, gente, eu quero aqui mandar um beijo aqui, que a minha prima querida lá de Marília, viu, Jac? Estou morrendo de saudade, faz anos que a gente não dá um abraço. Está assistindo e elogiando aqui o Gustavo. Mandando beijo para o Gustavo também. Que lindo. Ai, que gostoso. Joga um beijo para ela, Gu. Faz um coraçãozinho. É isso daí. Mas essa eu nunca tinha ouvido falar, viu, Jô? Que é o 47... Cromossomos que o a mais é o cromossomo do amor. A gente está precisando disso na nossa humanidade. E, assim, o que mais que você conta para mim da vida do Gustavo, assim? Dessa experiência? Olha, a gente aprende muito com o Gustavo. A gente aprende que a gente complica muito, né? É mesmo? Ele adora karaokê. Mas ele praticamente não fala quase nada. A gente tem medo de desafinar. Ele vai lá e canta com vontade. E canta e encanta. Canta e encanta. Tem um monte de fã. Todo mundo adora, sabe? Ele faz um super sucesso. Com aquilo que ele tem. É isso que a gente tem que aprender. A viver com aquilo que a gente tem. A gente se melhora, mas aprender a ser feliz, né? Com aquilo que a gente tem. Gente, que recado é esse. Esse recado é para mim também. É, a gratidão, né? Ser grato com tudo que a gente tem e fazer bom uso disso. Eu percebo que ele faz muito bom uso de tudo que ele tem. Sabe? Essa facilidade de fazer amigos. Ele adora jogar bola. Ele adora dançar. Ele adora videogame. Ele estava dançando aqui na musiquinha do horário especial. Ele adora dançar. É você? Ele adora falar. É, fala um pouquinho, Gustavo, então. Conta para nós. Está falando da quinha. Você está... Está apaixonada, né? Quer falar da quinha. Ela faz assim? Ela faz assim também? É, brincando com ele. É? A gravata que você pôs. A gravata. Para pedir ela, assim, em casamento? Você vai pedir ela em casamento? É. É mesmo? É. Venha. Ela vai ficar muito feliz. Venha. Tem um filme legal, né? Ela quer falar. Os Três Amigos. Ele já assistiu? Os Três Amigos? Acho que não. Ele é da 1. É ele, ela, é da 1. É muito legal. Três colegas. Falei errado. Três colegas. Já olheu ele no cinema para ver. Ele está querendo falar uma coisa aqui? Mãe, veja aí. O que foi, Gu? Minha. O que tem ela? Minha. Três. Ele quer saber falar da quinha. Ele está falando que a quinha vai vir tomar sorvete? Para a gente? Isso. Tudo isso, sorvete? Nossa. Nossa, eu sei que eu ganhei até chocolate hoje, né, Gu? Trouxe chocolate, vai guardar chocolate para a quinha também? Tá. Não? É. Vai ou não? Mãe. Só pensa em casar, Gu? Você é muito novo para casar. É muito amor aí. Né? Batman. Mas, Ju, oi. Hoje, o que seria bom ter aqui em Osasco, ter com essa experiência que você tem, que ajudaria muito esse desenvolvimento do Gustavo e tantos outros que estão precisando? Olha, aí é um assunto bem delicado mesmo. É mesmo? Uma das coisas seria o transporte, né, que você precisava. Olha, é que o caso do Gustavo é um caso específico. Não é que não haja um transporte da casa para a escola, da escola para a casa, né? É que no caso do Gustavo, são duas escolas. Então, seria de escola para a escola. Seria de casa para uma escola, desta uma escola para outra escola. E eu pegaria, Gustavo, por favor, e eu pegaria no final do dia e levaria para casa. Certo. Porque como eu preciso trabalhar e também disponho de condução, isso torna muito cansativo. Entendi. Lógico, com certeza. Muito cansativo. O ideal seria que tivesse um centro integrado com tudo isso, né? Exato. E em relação à escola também, eu acho muito bacana a inclusão no sentido de estar com os colegas. Eu acho que ele aprende com os colegas e os colegas aprendem com ele. Só que a escola não está nada preparada também para isso, né? Existe a boa vontade. A escola do Gustavo mesmo é o Eloy Lacerda. Olha, o pessoal, as professoras, diretora, todo mundo, eu acho pessoas ótimas. Mas a escola em si não oferece nada para eles também. Entendeu? Sim. Então, esse ano mesmo, já está uma situação delicada, porque trocou professores. Aí o Gu ainda está se adaptando. Ele, quando ele passa por um momento de estresse, né? E esse momento é contínuo, que nem uma escola. Até se adaptar, aí cai todo o cabelo dele. Ele não é carequinho assim. Ele é hiper, mega cabeludo. Ele tem um cabelo maravilhoso, sabe? Fazia um estupete muito bacana. E o ano passado, ele foi para a sexta série. Então, ele saiu daquela escola que ele estava lá, de pequenininho, com todos os vínculos. E essa nova realidade mexeu muito com ele, né? E ele começou em fevereiro, em abril começou a cair o cabelo, caiu tudo, né? Porque é dele, é estresse que faz isso acontecer. Então, essas mudanças todas são difíceis. É dele, assim, eu diria em partes, né, gente? Porque aqui existe um grupo de famílias, de mães, que usavam a escolinha Burjato, que é a escola infantil, e que por conta da inclusão, desculpe, eu não sou da área, eu só vou falar sentimentos que compartilharam comigo. Que tinha todo um trabalho maravilhoso, esse vínculo, que me parece que só ficaram algumas crianças que estavam lá já, né? E tantas outras querendo entrar e voltar a estar lá. Por conta de ter esse espaço que não é o espaço, sabe, ler e escrever só. Essa convivência onde tem lá fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, tudo isso que é preciso, né? Então, nós entendemos, sim, o quanto é necessário essa inclusão, mas a questão da inclusão de uma forma, colocar na escola e fazer a inclusão de uma forma forçada é um pouco difícil. Claro, segundo as necessidades deles, né? E não tem. É uma pena que o nosso horário está acabando, mas eu quero mandar um beijo aqui. Olha, Gustavo, você está fazendo um sucesso danado, viu? Porque aqui, a Norma Campos, no Facebook, gente, está mandando um recado para nós. Simplicidade é realmente o que o mundo atual está precisando. Que exemplo. Olha só. Olha, Gu, está falando um beijo. Parabéns. E é isso daí, gente. Nosso olhar especial vai ficando por aqui. Mãe, manda um recadinho aí para todo mundo, mãe. Então, gente, ser mãe do Gustavo é um privilégio. É realmente uma coisa maravilhosa. Mudou a minha vida. Eu aprendo todos os dias. É, Gu? É? Você tem certeza? Ele é muito bonzinho, ele é muito inteligente. E eu volto com aquilo que eu falei anterior. A gente... Ser feliz não precisa, mãe. E a gente aprende com o Gustavo que ser feliz é uma questão de escolha. Não é uma questão de ter tudo ali que te faça feliz. É você amar, né? Tá certo. É você interagir com o outro. Eu mesma era tão retraída. Nossa, vivia no meu mundo. Aí o Gustavo me puxa para lá, para cá. É isso aí. Falou oi, 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 oi. E nós vamos ficando por aqui, gente. Um beijo grande nesse coração aí de todo mundo. Muito amor para todos. Né, Gu? Dá beijo para todo mundo, Gustavo. Joga beijo para todo mundo. Beijo. 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 Beijo.